Eu não imaginaria que chegaríamos nós e Gama para decidir essa última vaga, mas a gente queria já ter definido isso antes, lá em Catalão. Mas agora é uma partida com certeza muito importante para o Botafogo e a gente tem que estar muito concentrado essa semana aí no trabalho, porque é o jogo da nossa vida. Então a gente tem que fazer tudo para que a gente possa classificar. A gente vai jogar para ganhar, a gente tem que jogar para ganhar, porque se entrar com o pensamento de que o empate é suficiente, vamos empatar, aí a gente acaba perdendo. Então o nosso pensamento é de vitória, mas eu creio que o Gama vem para cá com o mesmo intuito de buscar vitória, porque a eles é a única coisa que interessa. Então com certeza eles vão querer nos pressionar bastante, a gente tem que estar atento e muito concentrado para não ser surpreendido. Eu e o César, a gente tem se ajudado bastante ali no meio de campo, um cobrindo o outro, então isso aí ajuda bastante o desempenho de cada um. E o meia do Gama que jogou a primeira partida contra a gente lá é um jogador de muita qualidade, a gente tem que estar bastante atento nele, porque é um jogador que pode decidir. Então eu acho que não tem essa de primeiro ou segundo volante, a gente tem que estar, nossa primeira função é de marcar, de fechar os espaços ali e depois jogar. Claro que o César tem uma responsabilidade um pouco maior de ficar um pouco mais na defensiva, mas eu procuro sempre ajudar ao máximo ele aí naquela função para que o Botafogo possa ser beneficiado. Olha, se a gente fosse classificar em primeiro, com certeza seria muito melhor, porque decidiria em casa, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com a gente, com o nosso futebol. O que acontece do lado de lá não nos interessa, a gente tem que estar focado e concentrado aqui para que o nosso principal resultado aconteça. Eu não descarto, para mim é indiferente, entendeu? Eu não vou me meter nesse assunto porque não cabe a mim, para mim o que interessa é só tacar com a cabeça boa para poder jogar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a torcida está bastante confiante na gente aí, a movimentação está grande e nós jogadores, o Botafogo, conta muito com o apoio desses torcedores, que eu tenho certeza absoluta que fará muita diferença. Não, a gente não teve uma conversa ainda, a gente vai ter a partir de hoje, né? Eu acho que a partir de hoje que o Veigo começa a posicionar o nosso time, a nos orientar da forma que a gente deve jogar no domingo. E em relação ao meia do Gama, eu acho que não é só ele, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com todos os jogadores do Gama. Eu citei o nome dele porque é um jogador diferenciado que se destacou, então a gente tem que ter bastante atenção. Mas não só nele, com certeza no time inteiro do Gama, para que a gente possa poder desempenhar uma boa partida. Não, eu acredito que não mude muita coisa não, são dois jogadores de muita qualidade, né? São diferenciados com uma característica um pouquinho diferente uma da outra, mas aquele que estiver jogando e atuando naquela função, tenho certeza absoluta que vai dar o máximo de si.